oi galera beleza falando aqui é cristiano e hoje a gente vai apresentar para vocês o novo jogo de terror mano eu joguei a game play aí de seis minutos tá mas é porque é muito difícil mesmo de jogar o jogo e se você quer fácil não o objetivo do jogo você encontrar pela encontrar uma chave fora tem que encontrar nove ursos que vai estar aparecendo aí na tela para vocês encontrar esses bichinhos aí tá para poder cumprir a missão que ele pede mano e é muito difícil mesmo a casa é muito bem grande em vários lugares vocês vão vir aí na nossa vida beleza então se você já é novo no canal já se inscreve aí beleza deixa o like compartilhe com os amigos e muito mais mano e seja bem-vindo ao meu canal de cristiano de game gameplay não precisa de jogos e muito mais mano beleza então simbora para a nossa gameplay se foi gritando vamos lá beleza então simbora e aí galera beleza falando aqui é cristiano e hoje a gente vai jogar um jogo de tipo de terror se você gosta de terror mano já abaixa o jogo aí o jogo já joguei tá bem interessante beleza mano é tipo assim você vai ver na game play beleza pessoal então se você já é novo no canal já se inscreve e é nóis mano vamos lá começa aqui mano vamos até os gráficos tá rodando tudo no no inje tá vocês podem ver aí tá gráficos aqui tá em HD no inje não é HD né mas bora botar no normal será vamos ver aqui a gente vai escapar do monstro tem um bicho aqui velho eu jogo assim muito God tá ligado eu liguei é a internet tá é jogar um jogo offline então você não precisa de internet beleza então é isso aí mano porque aparecem os anúncios você sabe né vou jogar assim aparecem os anúncios mano eu liguei para ver se não aparece beleza pessoal mas bora lá o game de terror é com nós mesmo é difícil jogar game de terror né mas é isso aqui é pra gente achar nove negócios tá antes de bicho pegar a gente e se o bicho pegar eu acho que é para a gente achar esses bichinhos aqui como fosse o ursinho eita eita galera eu tô com medo corre meu deus ai meu ai bicho me pegou velho filho do meu mano vai aparecer propaganda eu acho não milagre que é chuveiro mas quando tá com internet aparece hein de vez em quando então aí é bosta de ligar a internet é um jogo offline de novo velho ah vai cagar mano deixa eu pular aqui a gente tem que achar nove desse aqui mano é complicado hein é difícil mano aquele bicho ali pega a gente por meio daqui tem dois ah o que é isso aqui a câmera ele tá aqui ó meu deus corre corre mano medo do caceta velho ele tá aqui vai pegar eu velho calma 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 moleque velho que é isso tio meu deus do céu galera que é isso mano é muito difícil isso aqui velho isso aqui é cordinho de louco velho ah fica difícil galera a gente vai perder aí mano vou morrer toda hora por menos eu cheguei um pouco longe Ah, foi o que derrubei daquela hora Deixa eu ver Ah, ele já tá vindo, ó Beleza Caraca, mas isso aqui é muito Eita, pô Achei o segundo osso O que é isso aqui? Caraca, na moral, perdi duas vezes Dessa vez eu demorei Só que eu tô perdido aqui Ele tá lá em cima Ah, meu Deus, tá aqui Ah, véi Meu Deus do céu, não dá, véi É difícil, é igual, mano Não dá, não dá, mano O jogo do porreca, moleque O jogo do game vai ser bem rápido, tá? Vai ser de quatro minutos, por aí Beleza, porque Tô só trabalhando pra vocês, mano Eu não sou muito bom aqui, não, véi Eu sou muito burro É pra gente pegar aqueles novos sim Esses bichos aqui, ó Cara, é muito difícil ter, louco, mano A gente tem que usar a câmera Você pega aqui, ó, a píola Olha Pra ver onde é que ele tá Usa a câmera 3 É muito difícil Você tá ligado É um jogo difícil Você pensa que é fácil Tem outra píola aqui Eu posso ir Tem uma bateria reserva Tem outra aqui, ó Se pegar a gente aqui Mais uma vez A gente encerrou o vídeo, tá, galera? Porque Realmente Não tem como aí que a gente Opa Hum, tem a garagem Que isso? Não tem pra entrar a garagem pra vocês Se você topar com ele na frente Você já era, mano Pegou, véi Nossa, mano Dá muito medo, galera Realmente, mano Tá difícil aí Vocês podem ver Tentei várias vezes Não consegue, mano Se você é bom aí Com esses negócios aqui Baixa o jogo O jogo tá muito foda E é bom pra você jogar Tipo assim Com a luz acesa, tá ligado? Porque, mano Com a luz apagada Não dá reggae, não Beleza, pessoal? Então, o jogo de terror Muito gold Só dá medo Na hora que ela aparece De repente em cima da pessoa Esse bicho vai feio Beleza? Mas o jogo tá de graça Se quiser conferir o game, galera E é nóis Deixa o like, se inscreva E até o próximo vídeo O jogo tá de graça Valeu